Celo, eu nem precisei gastar nada. Vamos lá gente, abrir o loot box. Modificação laser, ok. Ascensão de pentes, a unidade recebe mais um de tamanho do pente. Armadura. Tem o capacete de vir nessas caixas aqui, velho. Você tá vindo a armadura aqui. Olha lá, armadura da CGO. Indetectável, essa unidade recebe 30% de redução de dano contra disparos de patrulha de inimigos. Ó, muito bom. Recrutando, agora você pode recrutar unidades para completar sua escalação. Os recrutos ficam disponíveis por um tempo limitado e novos recrutos se tornam disponíveis periodicamente. O tamanho da sua escalação aumentará ao completar missões da campanha. Que? Então a galera que eu resgatei agora serve de nada. Ah, que merda, hein? Ah, que merda, hein? Tem que fazer duas missões com eles para eles serem permanentemente meus. Nossa, mano. Acabei de salvar a vida deles, ele já tinha que falar assim, mano, vambora, velho. Ah, não, não. Você vai ter que fazer mais duas missões comigo, porque senão me recuso. Caralho, né, velho? Que merda. É, time de futebol, mano. Vamos dar uma botinha aqui para o... Para o Gotka aqui, né? O cara foi na missão lá agora, sofreu um pouquinho. Amarras de delta. Protetor de perna do aniquilador. Não, amarras de delta, né, velho. Mais 15 de saúde e extensão de pente. Esse peso pesado é o quê? 5% de edição de dano, mais um tamanho de pente. Edição de dano é melhor, velho. Vamos com esse aqui. E o André pega outra. Amaras de delta. Extensão de pente. Ai, ai. O que mais tem aí? Porta superior, tem armadura também, né? Mais 15 de saúde. Essa unidade recebe 30% de edição de dano contra o disparo de patrulha. Esse é o melhor para o André, na real, porque ele é o que está sempre perto da ação. Então, provavelmente, ele que vai tomar tiro de patrulha mais frequentemente. Armas e empunhadoras. Disparos dessa unidade afastarão o alvo. É, o outro que já tem um negócio desse. Então, eu coloco para esse aqui. Mira. Os disparos de patrulha de solidariedade recebem 15% de dano. Não, isso aqui é melhor para o Goten. Definitivamente. Se der para equipar, né? Mais 15 de dano. Vamos para esse aqui, então. Mais 15 de dano. É, só daquela arma, então. Então, pode colocar... Aqui. Coronhas. 5% de chance de crítico. Mira. Luneta de análise. Experiços de regeneração dessa unidade recebem 20% a mais. Oh, louco, bicho. E tem também as suas habilidades. O que temos aí? Comando nível 2. Comando de efeito regenerativo aumentado para 7%. Quando essa unidade abate o inimigo, regenera 4% da saúde máxima de cada aliado. Caralho, eu não tinha visto essa habilidade, velho. Vamos colocar esse aqui e aumentar para 7, velho. Isso é louco? Bom pra caralho isso. Quando eu reanimo uma unidade derrubada, essa unidade recebe mais um de ação. Regenera 100 de saúde para cada aliado. O tempo de recarga de habilidades do Sagranar? Não, isso aqui não. Regenera 100 de saúde do alvo aliado no final do seu turno por 3 turnos. Muito bom isso aqui também. Mas eu gostei bastante desse aqui de curar 100 por turno, velho. Isso aqui você pode deixar o cara imortal, dependendo, velho. Ah, mas Gears of War todo mundo é gigante, velho. Gears of War todo mundo é gigante. Não tem nem como, velho. Mas aí, eu tenho que recortar o povo e chamar suas missões? Essa ação é o culparar um dos 3 para disponer na sua escalação. Tá bom. O importante é eles virem aí se divertir com a gente, velho. Pistola Snoob mais 15 de dano, 5 de precisão. What the fuck? O que vocês têm para melhorar aí que eu não estou sacando? Coronhas... Aparentemente a caixa vai só para quem pegou, né, velho. Tipo, é a mesma arma, só que não tem essas modificações nas outras. Eu acho, sei lá, eu estou confuso. Pô, eu já estou cheio das paradas equipadas aqui, velho. Vamos lá. Bom, não vou nomear elas ainda porque elas vão ter que passar por missões para entrar no squadron, né? Então, vamos lá. Abata oito ou mais inimigos em um único turno. Aí, fudeu, isso é opcional, né? O caminhão de comunicação captou um pedido de socorro misterioso fora de Aldaíra. Vá para lá investigar. Gabe Dias necessário. Seed Redbird necessário. Me fudir. Vamos levar aí a... A pinga. E o André aqui. Se bem que... Ela é pesada, né? Tá, beleza. Granada de fragmentação, granada de fragmentação, granada de steam. Hum... É, acho que está bom desse jeito mesmo. Não sei quem vai ser a pinga ainda não. Primeiro ela tem que entrar no squadron de vez. Aí depois a gente vê. Lê aí. Acho que encontramos uma solução para a nossa falta de pessoal. O Contate acabou de captar um pedido de socorro no Distrito Industrial. Seja quem for, temos que ajudar. Vai saber. Talvez possamos ajudar também. Não, você vai ajudar eles. Então fala assim, opa, pera lá, amigão. Pera lá, você salvou minha vida? Não. Mais duas missões antes da gente ser amigo. Ah, se fuder esse negócio de esquadrão. Tá moscando aí, tio? Tá moscando aí, tio? Procurem outra carona, seus merdas. Eu quero a sniper. Eu quero a sniper, ela é muito boa. Puta sniper aí. Caralho, velho. A reação do cara quando ele morre. Recuem! Pra dentro do meu! O que é que é o Fallen por essa? Se diz, só prestam pra correr. Ela atira melhor que você. Ok. Protejam o caminhão. Não sei quanto tempo a blindagem vai aguentar. Então depressa. Temos que dar a eles uma chance de lutar. Daremos. Entendi Sid, agora faz silêncio aí. Esse aqui dá pra pular pra cá depois. Eu não queria descer aqui, velho. Yare, yare! Veja só o que eu acabo de encontrar aqui. Mas veja só você. Que curioso, não? Até parece que eu já joguei o jogo e sabia que os caras já estavam aqui, né? 100% sem querer. O granado não vai matar o cara mesmo? Tá, manda aqui, velho. Foda-se. Atirando granada de fragmentação. Kelta! Aham. Aham. Putz. Nossa, querida. A NG não tem visão dos caras aqui, né? Em movimento. Falou Zoom. Boa noite. Obrigado pela presença. As granadas são bem fortes, velho. Vai lá. Sim. Vai lá. Caraca, não tem visão daquele cara nem fudendo, velho. Triste. Esse cara não tem granada, aparentemente. Porque o outro cara vai chamar o granadeiro. Vou confiar que não tem. Falou Mago. Boa noite. Obrigado pela presença. Ok. Sei lá. Dá uma camuflagem aí com a Andréia. Eles não vão se safar de mim. Quem sabe dá certo. O que tem o melhor que fazer? Tem uma escadinha aqui, velho. Escadinha, escadinha. Ou dá só pra pular lá embaixo, fudas, talvez. Vou ter que descobrir. Aham. Aham. Apóstolos. Vou deixar ele mais afastado, porque se vier... Negócio de patrulha, ele não vai pegar todo mundo. Vamos ver como ele se sai. É um baita caminhão que esse civista, hein. É um caminhão de extração. Tem alojamento, estrutura reforçada, um arsenal... Então vamos pegar ele. Se eu quisesse dizer isso. Tá louco. Ah, ela não pula. Lixo. Super lixo. Apóstolos. Manda ver, tô pronto. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô saindo. Positivo. Vai lá. Positivo. E essa pose aí, moco? Ok, então. Só tem escova aqui. André é da zona, atravessando as pessoas foda-se. Área de matança definida. Me segurem, pessoal. Chega aí, mano. Vai pra onde? Quem é o próximo? Tá, tá. Aham. Tá, tá. Vamos nessa. 73. Cego. Ah, errei o alvo. Cego, cego, cego. Ó, você tá muito bem aí na sua posição, então... Continua aí. Até, eu queria muito aquela sniper, né, velho? Espero que ela esteja viva até chegar lá. Quer outra? Nossa, o cara deu uma patrulha aqui... De QI-900, velho. Pra não tomar flanco? Caralho. A rebelião das máquinas nunca esteve tão perto. Hum, eu posso explodir uma granada ali? Não, mas eu posso explodir aqui também, matar esse cara aqui. Hum, calma. O André também tem granada, né? Pode deixar. André, 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 você consegue matar um só. Mas, às vezes, pra matar os dois aqui seria maravilhoso, mas não vai dar. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente tira a patrulha... E machuca aquele cara ali. E agora, 12 nesse cara aqui da frente. 68. Tá, esse cara ali... Intimidação. Tô de mau humor aqui. A caminho. 97. Bora. Ficando sem bala. Esse cara, pra ser bonzinho, tem que jogar Valorant. Você vê? Até parece que treina, né? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Preparando um perímetro. Eu não sei nem porque eu marquei ali, eu podia ter feito isso aqui. Pode ser que eu acabe sendo flanqueado, mas... Mudando de posição. Vamos dar ali. Tá na pior. Tá na pior. Tá na pior. Passou aí, dá bala. Opa, amigão. Opa lá. Calma lá, amigão. Não é assim. Acho que virou festa aqui, vê. Acabou que deu certo a minha patrulha ali ainda. O cara tá aqui lutando com bravos 9 de vida. Esse... Esse é bravo, velho. Tá. Calma lá, Xandria. Tá tudo certo, velho. Tá. Tá. Batata quente é uma excelente frase pra falar quando você joga uma granada, velho. Eu nunca tinha pensado nisso. Caralho, velho. O bigodão é muito sinistro. Sem problemas. O outro cara tá lá no fundo. Preparando um perímetro. E rapaz, eu apertei e nem mirei, achando que é o Overwatch do X-Con. Nem tem visão ainda. Achei algo útil. Achei algo útil. Vai lá. Manda ver, Cruz. O cara tá só na agachadinha dele. Agachadinha, 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 agachadinha. Sem caixas por aqui. Sim. Vamos adentrar o recinto aqui então. Tem uma caixa aqui, ó. E mandou frase de efeito é porque vai dar merda. Eu já tô ouvindo. Aquele cara tá muito doido. Aquele carinha ali está muito alterado, velho. Ele não tem ideia do que ele tá fazendo. Como que eu não tenho visão dele daqui, velho? É, então. Ele tá em choque, velho. E eu também estaria se fosse ele. Conseguiu. 37? Por que não? Vou ter que recarregar. Preciso de monitor. Ó. Acertou 2x37, André, da zona. O que temos aqui? Boa. Estamos no local. Agora ache cobertura e se prepare. Falei que ia dar merda? Seguindo a pé. Cadê o sniper aí? Fala pro sniper sair e ajuda a gente, velho. Peso pesado aqui. Sentiu o tremor? São os grupos chegando. Opa. Seria uma pena se não tivesse uma granada, hein, moço. Quer dizer, eu... Ufa, eu tenho uma granada. Nossa, velho. Por um momento eu tremi pela minha vida. Em movimento. Sim. Compreendido. Bom, pode pegar sua arma aí, meu querido. Marca a posição do buraco aqui. Eu cuido dessa área. Só dá pra explodir quando o buraco abre. Foi isso que ela disse. E vem pra cá, André. Marca aqui também. Marca você aqui também. Peso pesado. Eles não vão se safar. Eles não vão nem saber o que aconteceu, velho. Vamo lá. Sai aí, maluco. Mais locuto te vindo. Não deixem chegar ao caminhão. Ah, eles não vão nem sair dali. Ih, é o cara chato. Fudeu. Fudeu nada. Nossa! Caralho, mano. Os caras não sabem nem o que aconteceu, velho. Eita porra. Ih. Aí, tegolou o jogo. Pronto. Aí, mandaram tudo, né, velho. Tá, você. Primeiro tem que explodir o buraco. Vai explodir! Acertei! Tá. Aí, agora... Finaliza ele. Caralho! Eu forquei ele com a granada. Inimigo morto. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Pode deixar. Sim. Batedor aqui. Ah, eu vou ter uma granada no próximo turno com o Andrei, né? Entendido. Vem pra cá. Eu acho que eu prefiro marcar o buraco aqui, porque a dose vai dar mais dano, né? E eu tô mais perto pra acertar também. Vigia, aposto. Aí, a gente pode marcar aqui, os retes. 4 tiros, velho. Vamos lá. Atenção, grupos em ação. Os grupos abriram um Tudas. Puta, vai vir o chato de novo, mano. Inimigo aviado. Beleza, dois tiros de dúvidas nas costas. O que é essa, maluco? Que isso? É no meu turno, caralho. Sai daqui, velho. Acabou a munição. Volta pro seu buraco. Eles não aprendem. Preciso recarregar. Nossa, por favor, que tem a granada do tiozinho no próximo turno. Ai, nossa. Eu tenho a granada do Andri, não tenho a granada do tiozinho, a da outra que vai demorar 5 turnos. Nossa. Ai, fodeu muito. Bom, tira explosivo aqui. Se a gente matar, explodir tudo que tá em volta ali. É, fechou. Acho que vale o atentador, vamos ver. Puta que pariu, né, velho. 76, mano. Hora de recarregar. 350 de dano. Nossa, não vai matar ninguém, velho. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é tentar fechar o buraco, velho. Fecha o buraco. Reforço não dá, velho. A gente tem uma ação ainda. 85 nesse cara aqui. Eu tô aqui. Peso pesado e impruntido. Dá uma cura no personagem do Andri ali. Já tem quantas ações? Três. Seria muito bom dar pra finalizar algum desses caras e... E poder jogar duas curas, velho. Hummm. É, esse aqui ajudaria, hein. Usa esse aqui. Aí recarrega. Dá mais uma cura instantânea ali. Provavelmente eu ia precisar desse tiro que eu ia lidar com ele, mas... Tudo bem. 100% e 428 de dano. Não vai matar. Mas esse bicho tem muita vida, velho. Nossa, meu amigo. 72. 72. Vamos tentar confiar nesse 72 aí, mano. Ok. Vem o sangue até na tela aqui, velho. Aqui. Eu não sei se eu usar aqui vai funcionar. Eu acho que não, porque eu não tô em linha reta com ele. Seria bom poder finalizar ele, com certeza. 100%. Seria o último tiro. E aí eu posso dar... 3 tiros com o tiozinho. Se eu conseguir ter a benção de dar um crítico aqui e matar ele. Nossa, cara. Que satisfação. Aspira. Um grube morto. Agora vai machucar esse aqui, velho. O que ele vem com essa porra? Continuem debufando eles. Valeu a tentativa, papai. Puta, cara. Você errou um ret, cara? Nossa, a gente ia tomar muita porrada agora. Não se empolgando. Ui, ui, ui. Nossa. Morre não, velho. Morre não, velho. Tá lá, caralho. Bom, toda vez que eu matar um personagem com o Gabe, todo mundo recupera a vida. Lembra daqueles kills maravilhosos que eu peguei pra ele? Então. Essa é a hora, Gabe, de você brilhar, velho. Cura todo mundo. Opa, ninguém viu. É assim que você brilha, né, garoto. Parabéns. É assim que você brilha. Porque a minha intenção é matar duas vezes, jogar granada de Steam e curar quem eu conseguir. Eu não vou arriscar mais um puta que pariu, né, velho. Aí, eu tô trolando pra caralho. Ai, tá bom, esquece. Oitenta, velho, de doze caracolado, que isso, André. Errei! Aí, todo mundo morreu, né? Você tem um tiro. 100%. Hum, não adianta usar militares. É, eu já ia fazer o mesmo erro de novo. Mata o que tá no Gabe. Caralho, velho! Que coisa é essa, mano? Aí, essa regeneração. Teria ajudado a gente pra caralho. Aí, ó. Essa regeneração é mó boa. Nossa, cara, como que isso deu certo, velho. Nossa, veio só o bonde inteiro do Brasil ali, né, velho. Caralho, imagina se eu não tivesse limpado todo mundo, né? Já tava na hora, porra. Sim. Entendido. Se eu chegar muito perto pra dar um tiro de doze naquele cara ali, eu que vou tomar o tiro de doze. Alcança menos vinte e seis. Deixa eu ver se eu acertar uma granada boa ali. Daqui onde eu tô mesmo. Tá, daqui eu mataria o de cima. E o de baixo talvez eu consiga finalizar com o resto. Tá, é um plano. Vamos lá. Já fez aumentar a chance aqui desse aqui, então... 60%. E agora a gente vai finalizar com o Gabe pra ganhar a cura com ele. Pô, 34, velho, what the fuck? Eu tô ouvindo. Tropeçou ali o rapaz. Vai lá. Hum, quem tá com mais vida? Você. A caminho. Vou te mostrar a saída. Mais ação pra todo mundo aí. Tudo pronto. Armando uma área de matança. Serão três tiros se ele quiser vir pra cá. Quatro. Ah, vou marcar aqui porque caso ele passe na beiradinha das caixas ali, tanto faz do lado. A gente também acerta. Vamos lá. Eles estão se movendo. Estão na minha vida. Ok. Bravo. Que eles estão em fogo amigo, velho. Como assim? O cara tá lá atrás, velho. Aí brincou. Brincou demais, velho. Brincou, brincou. Já tava na hora, porra. Batedor aqui. Apóstolos. Aqui. O cara lá de trás tá marcando a patrulha, né? Perdendo sangue. Calma aí, Cid. Eu vou salvar você, cara. Daqui, talvez. Avançando. Atenção... Ah, só tem um tiro. Entendido. A tensão desse jogo é incrível. Tenho que dizer isso. Pior que ele não morreu, velho. Positivo. Ah, mas vai ficar todo mundo brincando de ficar ajoelhadinho agora. Preciso de um médico. Se eu for até ali com o Ander e assassinar os caras, eu ganho uma ação extra. Mas com essa ação extra, mas com essa ação extra eu não consigo matar esse cara aqui. É, bicho. Fôlego extra. Essa unidade se reanima e recebe mais um de ação. Não vai ativar a patrulha. O que? Caralho, o bigodão é... Brabo, velho. Vou até colocar o bigodão ali, ó. Vai lá, bigodão. Foda-se. Eu espero realmente que seja o último, velho. Porque não tem mais como continuar lutando aqui. Batedor apostos. Apostos. Estou de olho em você, rapazinho. Cuidado com o que você vai fazer. Nossa. Caralho, vai lá, tio. Caralho, bigodão, velho. Caralho, as missões são foda esse jogo aqui, velho. Agora, vamos ver se todos estão bem. Quanta gratidão, hein. Não terminamos aqui. Eu quero a Sniper. Com eles? Não. E você sabe por quê? Eu quero a Sniper. Você mesma, minha filha. Perfeito. Sniper. E aí? Parece que chegamos bem na hora. Escuta aqui, fascista. O seu martelo tirou... Fascista com uma arma na mão por quê, então, minha filha? Eu venho aqui esperando um obrigado. Ah, lá. Me chamando de fascista com uma arma na mão. O que eu vejo? É coragem, mas sem disciplina. Que bom que vimos o pedido de socorro, estariam mortos. Podemos nos ajudar. Vamos juntos. Beleza. Olha o que eu vejo. Um bando de loucos fascistas tão desesperados por pessoal que querem recrutar civis. Ah, vocês estão caçando aquele louco insano. O com. O que sabe dele? O bastante. Lugares que frequenta. Me mostra? É, dublagem brasileira, né, velho? Talvez. Pelo pressucesso. Maravilha. Mas o arranque está quebrado. Então, ao menos quando você seja um mecânico, não vamos alugar nenhum. Acho que conheço alguém. O pai é mecânico, né, velho? Cê é louco. Só esse objetivo bônus aí que, maluco, não sei como queria, velho. Uma granada em todos aqueles restes dava certo, mas juntar oito restes no mesmo lugar, quando tem que fechar buraco com granada, ia ser foda, né? Ok, tá bom. Até que deu bom a missão. Brabo. Curtindo o Gear Tactics? Envie sua avaliação pra gente. Só um segundo que eu vou enviar minha avaliação aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Como é que eu envio minha avaliação aqui? Só um segundo, só um segundo. Ah, então. Eu queria pintar a porra do boné, né, velho? Cadê? Vou dar quatro estrelas. Adicionar uma avaliação. Gostaria que a customização de personagens fosse mais abrangente. Fala bonito. Logo que não posso colocar cabelos femininos nos meus personagens. Pronto. Ou pintar o boné de branco. Pronto, 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 pronto. Deu um título. Customização. Tá aí. Se vocês verem o dia no Gear Tactics, você podendo colocar cabelo de mulher e poder pintar um boné de branco, agradeça a minha avaliação. É isso. Tchau.